Benção do dia Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O pecado leva a alma humana para o cativeiro espiritual, porém, este não é o projeto de Deus para o ser humano. Ele deu o seu próprio Filho para pôr em liberdade todos os que creem nele. Tenha um ótimo dia! Tenha um ótimo dia!